Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O auditório da Câmara de Vereadores de Xangrande se vestiu de vermelho e preto na noite desta sexta-feira, dia 8. E o motivo foi a votação do requerimento que solicita a doação de um terreno para a instalação do campo de futebol da Camela. A proposta foi de autoria do vereador Jorge Luiz, do PL, presidente da casa. Com muita alegria que a gente recebe um clube tão tradicional do nosso município. A gente ter a volta de pessoas ao nosso plenário, muito importante. Que a gente, a nossa galeria cheia. E é com muita alegria que a gente propôs esse requerimento. E apenas é um primeiro passo. Daqui pra frente vamos lutar para que esse requerimento saia do papel e se concretize a construção de um campo para o Esporte Clube Camela. E a aprovação do requerimento por unanimidade foi comemorada como um gol pelos integrantes da direção e torcida do clube. fundado em 1971 e que é um dos mais tradicionais da cidade. Primeiramente a gente fica muito feliz, muito gratificante com a ação do poder legislativo, com essa ação do clube tão histórico, um povo tão sofrido. E um sonho para esse povo que possa ter novamente seu campo, sua identidade e sua história. Que pra muito, aquilo era um pedaço de chão. Mas pra Camila Aleira, tava ali a nossa história e a nossa identidade. Ficamos felizes por esse requerimento. E espero juntamente com o poder executivo que esse projeto seja elaborado e que a gente possa ter o nosso campo novamente. Uma vez Camila, sempre Camila, Camila sempre é o ETC. É meu pai é um prazer, que ela brilha, seja o chameleiro, vai encarrafar, merecer, merecer. É meu pai é um prazer, que ela brilha, seja o chameleiro, vai encarrafar.